Pra você valorizar demais o seu produto, você tem que ter uma belíssima embalagem. É o caso da Tropical Embalagem, que é especializada em fazer essa embalagem aqui de turminha, é isso, né, Fernando? Que é o que? Que material que é? É um tecido ou não um tecido? Olha, são medidas que ficam muito mais baratas. É uma olhada que tem pra tudo, né? Exato. Você tem desde bijuteria, calça, jeans, farmácia, até inclusive pra bebidas importadas, casas de importagem, o que você precisa. Além de, efetivamente, ficar muito melhor a sua mercadoria, é muito mais barato que qualquer outro material. Agora dá uma olhada aqui nessa sacolinha aqui de mais, olha. Atenção porque essa embalagem aqui você logo, logo vai ver por aí, ficou bonita, né? Ficou, ficou lindona. Agora, quais as vantagens que a gente vai ter comprando a embalagem de você? As vantagens que você vai ter é que o pagamento é 30 dias a dar de entrega, a quantidade mínima são 300 embalagens, tá? E é só ligar pra conferir. Então, correndo, anota o telefone 435-4294, plantão, amanhã no domingo das 9h às 20h e de segunda a sábado das 8h às 22h. Facilha o seu pagamento no embalagem que vai valorizar demais o seu produto tropical embalagem.